Ok, então pessoal, vamos continuar trabalhando com o nosso projeto Vamos agora então Partir, vamos salvar Vamos partir para uma outra parte Para um outro local De repente aqui, deixa eu só salvar de novo Salvar, salvar como Partir, tá, 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 tá Tão enjoado disso já Parte 34, mas é importante salvar Deixa eu só entender uma coisinha aqui Essa nossa parte aqui Da nossa chave Nós podemos criar, tá, uma chave normal E podemos inventar também alguns chaveiros Para deixar sempre aqui conectado A parte também do pedal aqui embaixo A gente não precisa três pedais Porque o nosso câmbio aqui é automático Então só acelerar e frear Tá certo? Não precisa de três ali não Esse cara aqui É ali do lado Posso baixar um pouco Não havia percebido onde ele estava P de perspectiva Beleza Opa Tá ali Olha o que que houve aqui Vamos pegar e vamos dar um Vamos ver as ferramentas que nós temos aqui Tem o chanfro Tem Chanfro Mais ou menos aqui Opa Quer saber também? Carro Frizado Painel Acessórios Frizado Ah, mas aqui É que ele faz parte do painel Então não está mais frizado Vamos ver O ponto Esse e esse Ele não quer puxar Deixa eu tentar dar um corner Só descer Corner E só descer Pronto Resolvido o problema Porém todo ele terá que descer também E daí os de cima terão que Subir Ok Feito isto Podemos partir então para a parte dos Pedais De repente Que é a parte ali de baixo Tem tanto a parte dos pedais Como a parte dos tapetes Tá certo? Então para começar Vamos pegar os nossos pedais Pedais ou tapetes Vamos ver aqui em standard Standard Podemos criar com uma caixa Box Vamos ver ali Daqui até aqui F3 F3 não desculpa Perspectiva Vamos descer ele Seria mais ou menos Aqui né Aqui por aqui Daí lá já iria subir Vamos ver Vamos ver aqui Aumentar a largura A altura E a largura Pra cá Ó um polígono aberto ali embaixo Ó Sem problema Tá? E Vamos criar algumas conexões Converter para distribuímpoli E se preparar Para modelar Né? Pegar as carinhas De lá Fazer assim Alt Q A seresta de cá Vamos dar uma conexão Extrude Pode ser né? E daí vamos pegar E vamos mover Para cima Vamos lá Vamos lá Vamos mover para cima Trazer para trás Trazer um pouco mais Para cá E aqueles lá E aqueles lá E esse de cá Também Aqui E daí é só diminuir um pouquinho Aqui na escala Pronto Pronto Aqui Aqui Fiz isso Pego aqui Pego aqui Connect Bem mais pra baixo E pego Esses pontos de cá E diminui a escala Aí eu posso criar Aí eu posso criar pontos de pressões Aqui e aqui Vamos dar um connect F4 para visualizarmos as linhas F4 para visualizarmos as linhas Um connect bem nas extremidades Aqui e aqui Conecte Conecte Duas Aí Certo E aqui Conecte Certo Aí agora é só Criar os detalhes Pegar esse Esse E esse Vamos dar mais um insert E daí vamos afundar Vamos pegar o elemento inteiro Vamos subir Aí vamos pegar só aqueles polígonos De novo E vamos afundar Aí podemos pegar e criar conexões nas linhas Selecionamos Ring Connect Aí Ok F4 Turbo Smoosh Resou Todo nessa malha Vamos voltar aí E vamos fazer mais um ponto de pressão Então Vamos pegar aqui Conecte Turbo Smoosh Observamos que agora sim ele ficou No local correto Tá A gente tem o meu pole Posso pegar Esses polígonos aqui Só Ficou Meio baixo demais Vou ligar agora E Diminuir um pouco a escala E daí eu pego Esses caras Vamos tentar assim primeiro Ó Já me agradou assim Nem vou mais fazer o que eu ia fazer Já deu o formato Né Do tapetinho que eu gostaria Agora a questão da escala né Opa Aqui é vista Left E aqui é vista Perspectiva Uhum É bem isso aí Vou deixar bem assim mesmo Tá Só vou pegar e vou colocar Uma outra cor Por enquanto pode ser um azulzinho claro E vou falar de Tapete Tapete E eu vou colocar uma cópia desse tapete Vou pegar primeiro os pontinhos dele Puxar mais pra ele pra cá E mais pra cá Aí Vou colocar uma cópia dele pra cá Ok Uma instância Tá Deixa eu tentar Modificar um deles Ele vai modificar o outro também já Então é isso aí Então pessoal Tá ficando beleza Né Bem fácilzinho Esse aqui ligou o nome como tapete 01 Ou seja Uma cópia Né E vocês dois Eu vou destinar Dentro De Acessórios Pronto Que a direção Só vai ter aqueles outros dois Né A direção então Ela já está Setada Vamos frisá-la Vamos congelá-la Né E os acessórios também Podemos congelar Nesse primeiro momento Então nosso carro está ficando Por enquanto Desse formato Rico em detalhes Tá certo? Então vamos para a nossa próxima aula Um abraço